Olá, Enzo e Valentinas, Miguel e Helenas. A análise do segundo episódio da quarta temporada de The Kardashians. E esse episódio... Tivemos um embate de Tristan e Chloe. Mamacris, muito louquinha. Corey. Ai, esse homem mexe com a mão. A Kika, servindo lacres. E muito mais que você vai ver aqui comigo, Breno Moreiru. Se eu sou uma ilha de tretas gringas de Tutubau. Que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. As importantes. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se tornará um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém o ecossistema funcionando. E o gás, muitas coisas pra dizer sobre esse episódio. A primeira delas é que elas não atualizaram a vinheta. Porém, há uma nova capa com novos looks. E assim... A Chloe, gosto. Tá barbisona. A Courtney, meu Deus. Constipada. A Kika, baranguíssima. Ah, tá parecendo um look que tá carregando um logo de carro. Mas é daquela marca, Balen. A roupa, horrorosa. A Kylie. Jogaram um saco de lixo nela. Torceram. E moldaram no corpo com secador. Mama Cris com o terninho molhado. E é isso aí, falei de todas que importam. Pois bem, gente. Esse episódio, olha, rendeu, viu? Rendeu porque assim... A gente já começa na casa da Chloe. As irmãs voltando de Cabo, from Mexico. Lembra aquela viagem que elas fizeram no episódio passado? Pois é. E digo mais, porque quem já começa abrilhantando esse episódio é a Grey Kitty, né? Que é a gatinha da Chloe. Não a Chloe, a gatinha. É literalmente a gatinha da Chloe. Que assim, ela não fala muito. E eu fico passando que o nome dela é gatinha cinza. Mas eu acho ela uma queen, tá? Aí nesse clima de reunião de família é interessante porque só tem Chloe, Kika, Mama Cris, Corey... Ai, desculpa, bateu um enjôo aqui que eu vou ter que falar dele, né? Traste! Top som! Não era clima de família? E assim, gente... O Tristan aparece e aí ele começa a fazer gracinha pra câmera. Como eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos de idade. Vê o Tristan todo... Meu Deus! Eu não sei quem que é pior. Se é a Chloe ou se é o Tristan. A gente vai entender mais pra frente por que que ele tá lá. A gente já sabe, né? A Chloe falou que a casa dele tá sendo reformada e ela teve que ceder a casa dela. Ai, tadinho. É que ele não tem o dinheiro pra pagar um hotel, né? Ai, é que ele precisa cuidar do irmão dele. Ai, como se ele não pudesse pagar uma equipe de enfermeiras, sabe? E suprisse apenas ali a necessidade afetiva do irmão. A companhia de um irmão para o outro, né? Não. A Chloe tem que interceder em tudo. Porque assim, não. Ela não tá junto do Tristan. Mas trazer o macho pra casa dela. E cuidar do irmão, quer dizer que... Ai, a gente não tá junto fisicamente. Mas esse homem domina a minha cabeça. Sim, eu estou me adiantando porque eu estou muito puto com essa situação. Ai, ela vem e vira e fala assim... Ai, por que que o Tristan está aqui? Bem... Ai, eu já expliquei tudo que eu já tinha que explicar mesmo. Ai, gente, que birra, viu? Ai, ela no final fecha achando que tá abalando. Falando assim... Eu me sinto sobrecarregada. Mas eu não sou a pessoa que está sofrendo no momento. Fia... O momento que você tem pra estar livre. Fazendo outras coisas da sua vida. Você tá dando abrigo pro macho que tem plenas condições de se virar. Mas você não deixa. Se você procurar dependência emocional no dicionário. O significado vai ser Khloe Kardashian. Ai, a Mama Cris chega, né? Pra dar uma aliviada nesse clima de merda. Com um sommelier de Martini. O homem parece que foi contratado só pra carregar a bandejinha de Martini da Mama Cris. E assim, né? É bonitinho ele e tal. Só que quando chegou perto da Khloe, esse homem mostrou, sim, um nervosismo. E quando ele demonstra o nervosismo perto da Khloe, a câmera mostra o twist assim. Mostra ele só assim. A língua é por minha conta mesmo. De ódio. Aí, a Khloe vira e me fala. Ah, eu nunca comi azeitona na minha vida. Khloe, a cada episódio agora, você vai puxar um gancho. Falando que você nunca experimentou tal coisa. E vai ser a primeira vez na sua vida. Você se decida, tá? Você é palhaça por ficar contando mentira? Ou palhaça que tá dando abrigo pro twist? Decide aí, mulher. Dá um pouco de dignidade, sabe? É o Natal tá chegando. É o Halloween. Se mandam a caixa assim, ó. Recheada de dignidade. Amor próprio. Respeito. Autopreservação. Tira essa máscara de mulher trouxa. Porque o Halloween é só no final do mês. Tá? Todo mundo vai, bebe o drink da Mama Cris. A Khloe fica. Meu Deus, tá forte. Agora tá explicado por que você tá sempre bêbada, manhinha. Eu acho que assim. Esse Martini, a Mama Cris, muito consciente, usa pra beber e pra abastecer o carro. Eis que, por falar em carro, chega ela em seu carro cinza. Kika Darcha, ex do oeste, numa vibe mais Lara Croft, Tomb Raider. Aí ela fala assim, Jello Shots. Alguém tem Jello Shots. A Khloe dá uma leve sentada nela e fala assim, Kika, Jello Shots? Não é que o povo abre a geladeira e tá lá o Jello Shots pronto, não. É aquele drink de gelatina. Uma abominação da raça humana. Porque, gente, isso dá um ruim. Eu já fiz isso com cachaça, nossa, não passe no açúcar. É o meu conselho. Aí a Kika vira e fala assim, Ai, gente, que eu sou tão levinha de bebida. Ai, que eu bebo muito pouquinho, sabe? Dois shots. Ai, eu já tô doidinha. Ai, você não acredita? Pergunta a Beyoncé. Meu Deus. Ela fez mesmo isso? Ela esfregou na nossa cara dessa maneira que ela é amiga da Beyoncé. Apesar do que todo mundo fala de que ela não é amiga da Beyoncé. E a gata acabou de subir aqui na mesa. Passou o rabão dela. Pergunta pra Beyoncé se a gata não faz tanto charme pra aparecer na câmera. O povo fica pedindo, ó. E você faz charme, cara. Olha que o cachinho dela, gente. Olha que o cachinho dela, eu aperto. Eu não dou contas. Enfim, eu achei, assim, de uma indelicadeza, sabe? Eu sei que a Kika odeia pobres e ela fica o tempo inteiro tentando demonstrar isso. De forma sutil ou nem tanto, né? Eu acho que essa foi menos sutil do que o normal. Aí ela ficava assim, Ai, porque eu não sei a festa inteira. E, gente, acordei no dia seguinte um monte de mensagem no meu celular. Tava tão doidinha, não lembro de nada. Ai, Cló, o que que aconteceu? Pergunta a Beyoncé. Ó, Fê, você acha que a Beyoncé é ocupada? Fez esse monte de turnê aí. A filha dela trabalhando, menina precoce no trabalho. Os gêmeos, sem ir na escola, você acha que ela vai ficar servindo de armazenamento em nuvem? Em globo de espelhos pra você, Kika D'Archa? Te enxerga um pouco também, né, mulher? Você coloca aí no seu lugar. Acho que tá faltando isso, né? Aí, como se depois dessa pataquada, a Kika não tivesse se envergonhado o suficiente, ela vira e fala assim... Minha relação com Tristan... Eu vou ler aqui, ó. Ele é um ótimo pai e amigo, mas não posso dizer o mesmo como namorado fiel. Você pode querer odiar ele, porque brigamos muito sobre isso. Sobre isso, né? Não é porque ele escorraçou a mulher em praça pública, não. Várias vezes. E outras mulheres também. É sobre isso, tá? Vamos resumir tudo em isso. Quatro letrinhas. Mas mostrou muita decência. Quando ele me viu sofrendo com meus filhos, ele compareceu. Passeia com o santo e me defende das coisas do Kanye. Não posso ignorar o fato de que as pessoas podem evoluir. Vou dar uma engolida em seco aqui, porque logo em seguida a mamacris pergunta assim... Como está a situação do Amari? O irmão do Tristan Thompson. E aí, quem dá o textão é a Khloe. E o textão que ela fala é sempre em nós. Não que ele está fazendo o exame disso, daquilo e daquilo. E nós estamos esperando o diagnóstico. Ó, tá aqui agarrado, ó. O ódio pelo Tristan. Nossa, eu odeio tanto o Tristan. Não, te juro. Eu nunca vi um homem tão cachorro na minha vida. A minha pergunta, Khloe, é... Porque você está aliviando o trabalho que é do Tristan, tá? Enquanto ele passa tempo com o filho da Kim. E está lá para defender a Kim. Que nem se pode chamar de cunhada. É apenas irmã da sua ex. Que foi ex várias vezes. Você fez questão de escorraçar. Eu não entendi o porquê que o Tristan está de ti-ti-ti com a Kika Dasha. Que porquê é essa dessa família disfuncional do cara... Meu Deus! Nossa, sabe o que eu acho? As Kardashian não são acostumadas em ter marcha por perto. Acho que elas ficam assim, ó. Sabe? A Valentina, assim, ó. Vê o marcha e fica... Ai, meu Deus, não sei como comportar. Dependência emocional. Meu Deus! Meu Deus, Kika! E eu achei essa situação muito estranha do tipo assim... Porquê o Tristan que tem filho com Deus e o mundo... Está preocupado em levar o santo para o jogo de basquete. Defender a Kika. Eis que eu recebo uma marcação da irmã da mãe do Prince. Que foi o primeiro filho do Tristan. E ela está falando que, gente... Porquê que o Tristan se mostra tão solícito para cuidar do filho dos outros... Sendo que ele não está cuidando nem do próprio filho dele? Gente! Eu fico passado. Como que esse nariz consegue farejar tão bem falcatrua? Sabe o que me incomoda na relação de Kardashian com qualquer macho? É que elas esquecem, assim, da vida, sabe? De tudo que aconteceu. É só valorizando, assim, o macho agora. Ai, que assim... Ele acabou com a vida da minha irmã e tal. Mas ele é tão bom cuidando do santo. O que que tem a ver o Tristan meter o focinho em situação de santo? Defendendo a Kika do Kanye. Qual é a moral? A índole que o Tristan tem para defender a Kika do Kanye. O que que o Tristan sabe de relacionamento? O que que o Tristan sabe sobre respeitar mulheres? Para dar um alívio, eu queria notar que a Mamã Cris estava disse que aparelho. Assim, no dia a dia, do nada. É? Ela sabe mostrar que ela é rica, né? Aí, a Mamã Cris vira e fala. Ai, eu estou muito orgulhosa da Khloe. Eu acho de uma baixeza usar a situação do Amari, que é o irmão do Tristan. Para tentar aliviar a barra do traste. E aí, do nada, a Kika vem com um alívio cômico. Tipo, então, e o gás? Vou dar palestra a ela na Harvard. Ah, ah, ah. E aí, do nada, o Tristan começa. Pô, Kika, que legal. Nossa Senhora, Kika, pô. Maneiro demais, hein? Vai ter que arranjar uma brusinha de Harvard, hein? Ha, ha, ha. Falando do próprio irmão dele, ele... Chato, né? Falando da Kika. Gente, o Tristan está afim da Kika? Que mel é esse que a Kika tem, né? Porque, assim, o Travis, sim. O Travis, lá no livro dele, falou que ele era obcecado com a Kika. E aí, a Courtney, até hoje, tem essa... Carrega essa dor de cotovelo, né? Se o Tristan está se engraçando para a Kika, porque, gente... Nossa, eu aposto minhas duas bolas com o Tristan. Queria pegar a Kika, mas, né? Nossa, roubar um beijo da Jordan, meu Deus. Crime, pecado, capital. O Tristan, lambendo a Kika. Toda oportunidade que ele pode ir à Kika. Mas eu estou cuidando tanto do irmão dele. Eu tenho que dar abrigo para ele, né? Ele não tem casa nesse momento. Fico, tadinho. Como... Sa... As caras... Gente, não entra na minha cabeça. É tão absurdo. Parece que a Chloe pede para levar, assim, um fecho. E ela fica, mas a gente não está junto, tá? A gente não está junto. Mas, assim... Minha perereca pulsa na mesma velocidade do meu coração. Bombeando o sangue todo para a xereca. E o sistema nervoso. Não rolou a sinapse que presta ali, né? Se é que está tendo. Porque parece que ela teve o quê? Morte cerebral. Por causa desse homem. É a piroca entrando e o cérebro, ó... Baixando a atividade até zero. Ah, não. Eu me estresso. Não. E digo mais. O Scott... Você percebeu que ele deu uma sumida, né? A gente vai entender o porquê. Mas só lá no final. Pura hora. Eu queria dizer que, assim... As Kardashian estão adotando o Trista, né? O novo órfão da família. Ok, perdeu a mãe. Meus pêsames. Mas as Kardashian viram uma oportunidade de... Ai, vamos adotar ele. Ai, tadinho. Ai, ele está precisando tanto de uma família. Ai, ele podia cuidar dos meus filhos, né? Me defender do meu ex. Como se já toda a situação não tivesse absurdo o suficiente. Uma rodinha de conversa. Jogando ali um papinho fora com o Trista. As crianças começam a chamar. Tipo, aí tu conforme. Ai, a Khloe vira e fala assim... Tá na hora do jantar. E ai, as crianças continuam chamando, né? E a Khloe... Tô indo. Ai, a Mamã Cris solta um berro. Ai, a Khloe olha pro Trista e ele fica assim... Se eu estivesse lá, eu ia encher essa garrafa inteira. E eu ia... Fazer assim... Gente, eu não quero ser monotemático, mas parece sim... Que ela sempre repete essa porcaria de trazer esse homem aqui, ó. Pra baixo das asas. Mamar nos peitinhos das Kardashian. Ai, que ele... Ele é do ar, Fão. Ai, ele precisa da gente. E não é uma. Não é duas. É três. Eu gostei que lá no teaser da temporada, a Kourtney falou... Não acho que você é bom pra minha irmã. Ela não tá de toda errada, né? Ela pode ser dramática pra umas coisas. Mas pra essa, aqui ela deu o nome. E é por isso que eu fiz um vídeo de injustiçada. Pode assistir aqui. Ai... Acabou essa situação. Tá. Depois que a Mamã Cris solta o berro... Ai, aparece ela e o Khloe no carro. E ela fica assim... Khloe, meu batom tá muito escuro. Aí ele... Uai, se você quiser, eu lambo. Pra tirar o batom. Ai, da sua boca. Ah! Gente, eu não sei. Eu acho o Khloe um deadzão, viu? Diz a Mami que tá numa vibe, assim, de aproveitar mais a vida, sabe? Do nada, ela começa a falar sobre o namoro do Khloe. Como eles conheceram. Aí eu já perdi todo o deadzão no Khloe. Porque ele vira e fala assim... Nossa, não sei como que vai ser a casa da Khloe. Depois que o Tio, você foi embora. Ai, que ele trouxe uma vida. Meu filho. Ele transformou aquilo ali num umbral. Ou, todo mundo puxando o saco do Twister. Nossa, ele tá andando com as bolas arrastando no chão. Na hora que ele tá lá jogando basquete, é aqui, ó. Kikando as bolas dele e a bola de basquete. De tão arrastada que tá as bolas. Aí, do nada, a Mami vira e fala assim... Ah, que eu vou participar do clipe da Megan Trainor. E, gente, eu quero parar aí, tá? Com filler. Mas um filler. Filler quer dizer injeção de linguiça. Aí, depois aparece a Kim. Em Harvard. Eu tô achando a Kika bem soltinha nesse episódio. Eu queria que ela tivesse até menos. Principalmente com o Twister. Aí, o cara vira e fala assim... Kika, fale como é ser uma influencer. Como evitar a síndrome da impostora. Porque você parece tão confiante em tudo que faz. Você dá um orgulho pra gente. E aí, quando a gente acha que veremos a palestra de Kika D'Arche em Harvard. Aparece assim... Câmeras não são autorizadas a entrar neste recinto. Quer mostrar a respeito? Que as Kardashian faz coisas sérias? Eu não entendi. Aí, a Kika, no final, né? Mostra assim... Um Q&A. E aí, ela fala... Dá um anti-Silvia Santos, né? Ai, que eu vou dar skims pra todo mundo. Demilus pra você. Isso é a Oprah, né? Demilus pra você. Demilus pra você. Demilus pra você. Ou então, ela joga um avião de calcinha, assim, ó. Lá pela plateia. Aí, depois... Percebi que ela tava atacando a Kourtney. Porque o povo falando assim... Ai, Kim, que você é empresária. Chefona, fodona. Gostosa, posta foto de biquíni. Como você faz tanta coisa? Eu senti que foi um shade pra Kourtney, né? Ela que é a stay-at-home mom. Uma mãe que cuida dos seus filhos em tempo integral. Gente, eu duvido. Duvido. Que a Kourtney é isso. Duvido. E a Kika vai lá. E aí, do nada, ela aparece de luva. Mais uma vez, reforçando a minha teoria que a Kika odeia pobre. As Kardashians, no geral, odeiam pobre. E estão erradas? Claro que estão. Você achou, né? Não. Claro que elas estão erradas. Kika, você pode me odiar agora. Mas eu sei que minha hora vai chegar, entendeu? Tô cobiçando, assim, umas comprinhas na Prada. Loeve. É isso. Tira o tempo que você tem pra me odiar agora. Aguarde. E quando eu estiver bem rico, eu vou falar assim. Ai, não tá acreditando que eu bebi muito? Pergunta lá, Kika D'Arche. Então, a gente tava numa festa. E assim, a mulher que faz as perguntas pra Kika nessa sessão de perguntas e respostas, é uma atriz. Não pode uma mulher ser tão bonita assim. Tipo, só pra viver mesmo, entendeu? Ai, eu vou fazer umas perguntas aqui pra Kika D'Arche. Ai, ela fala que a Kika trouxe representatividade pra vida dela. Que é muito encorajador ver uma mulher peru igual a Kika, sendo empresária, fazendo uns negócios com os homens branco careca calvo e tal, com muito dinheiro, etc. Muito revigorante. Basicamente, é ela lambendo a Kika falando assim, ai, Kika, obrigado, viu, pela representatividade de gostosas no empreendedorismo. Aí depois, mostra a Chloe na Good American. Só perrengue, gente. A única coisa de interessante que teve, ou não, é que a Chloe tava linda. A segunda coisa é que, ai, a gente tá abrindo nesse shopping. Inclusive, minhas irmãs sabem muito desse shopping porque elas passavam trote. Sabe aquelas, é, ligações? Não, aqueles números que o povo ligava pra marcar encontro? Esse tipo de serviço que tinha lá nos anos 2000, que o povo simplesmente falava assim, vou ligar pra alguém. É como se fosse entrar no Tinder. Só que aí você era direcionado a falar com alguém, e aí vocês ficavam conversando. Pois as doidas não iam lá, batiam altos papo com os machos, e depois marcavam de ir no shopping, tiravam a foto deles, mas não aparecia por tal date, era só pra fazer graça. Detalhe que elas eram adolescentes. Isso é um pouco problemático. Aí aparece depois a Kika fazendo um trabalho de advogata, assim, que ela quer tirar o homem da cadeia. Ok, tá? Essa parte não é interessante, vou até pular, porque assim, a gente, né? A gente assiste o Ricardo Aches pela farofa. Ah, não, não quero ver a Kika sendo a salvadora de ninguém, não. Eu quero ver a Kika sendo esdruxo. Aí a Mami gravando o clipe com a Meghan Trainor. Eu gostei de ver bastidores, assim. E o blur na cara da senhora Kris Jenner, cada dia mais, ela se mostra mais fora da realidade. Cada dia mais, ela se mostra mais fora. Nossa, quanto mais, né? É tanto exagero que não importa quantas vezes eu uso mais numa frase, porque não vai ser o suficiente pra representar todo exagero na carinha de bunda de neném da Mama Kris. Mas é isso, só ela lá fazendo umas coreografias de TikTok e todo mundo, nossa, uau, Mama Kris, você é muito louquinha, né? Gostando de fazer clipe e tal. Aí, gente, a Khloe aparece pontista. Você pensa assim, ó. Aí ela vai botar esse homem no lugar dele. Aí ela fica assim, então, e sua casa? Como que tá? Aí você pensa, ela vai expulsar o tista. Não? Ela aparece com as fotos dele de criança. Fala nada com nada. Ai, que foi muito difícil ouvir do tista que eu sou a pessoa da vida dele e que eu não quero. Não quero. Porque a gente não tá junto. Ai, não quero esse macho na minha vida. Só porque ele tá aqui, eu tô dando abrigo pra ele, cuidando do irmão, enquanto ele tá lá, cuidando do meu sobrinho. Defendendo minha irmã, do ex dela. Ai, não. Não quero ele, gente. Eu dou toda a abertura. Minha família tá toda arreganhada pra esse macho. As portas da minha casa arreganhadas pra esse macho. Mas eu não quero ele. Então, em outro momento da minha vida. Nossa, meu Deus. Como que consegue se olhar no espelho e mentir tanto pra si mesma? Eu fico passado. Eu achei que ia ser uma grande conversa. Fos uns 10 minutos de nada com nada. E no final, não explicou nada. Nossa, é tanto ódio da Chloe. Não aguento mais ver a cara do tista. Eu tô achando ele cada dia mais feio. De tão podre que ele é. Acabou o episódio, tá? Ai, lembra do Scott? O Scott sofreu um acidente, menina. Isso foi lá pros inícios do ano. E ai explica porque ele tava sumidinho. Ele tá até mais tristinho, né? O Scott vira e fala assim Ô Chloe, e a chau-chichona do tista? Tá pegando? Tá curtindo? A Kika tava usando uma calça que rasgou no cur dela inteiro. Enquanto ela tava fazendo uma apresentação. Por que será, né? Nossa, uma bunda tão miudinha rasgou a calça inteira. Passado. Apesar de pesares, eu gostei desse episódio, tá? Não pelas partes do tista. Mas eu gostei que é um episódio leve. Triste que a Kylie não apareceu. A Kourtney apareceu só no áudio. Mas tá tudo bem, né? Eu acho que a Kourtney tem uma coisa de descansar a imagem dela entre um episódio e outro. É que ela é mãe 24 horas por dia, né? Você não entenderia isso. Eu agradeço a sua companhia. Agradeço aos cristais membros deste canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Tchau.